A gente está feliz aqui com a posse do Dr. Jarbas, esse municipalista nato que tem feito a diferença por bom diálogo e a boa política de Minas Gerais. Parabéns, Dr. Jarbas, leve aqui o nosso sincero abraço fraterno de 853 municípios de Minas Gerais pela sua posse. Obrigado, presidente. Eu quero dar aqui um abraço às prefeitas, aos prefeitos, os que vieram, os que não vieram aqui à posse. Dizer que nós estamos trabalhando junto com os municípios, com os prefeitos, pessoas eleitas pelo povo, pessoas honestas, que se dedicam ao serviço do povo. Contem com a Procuradoria Geral de Justiça, comigo pessoalmente e com o Ministério Público de Minas Gerais. Vamos naquela linha. Menos ações, mais soluções.